Prata da Casa COEP 25 anos Olá, sou Rosinaldo Miranda Vou tocar a música Horizonte Composição minha Metade da letra do Caetano Bartolo Metade minha Tudo metadinha aqui Era amanhã Era sonho E memórias Histórias E um dia A luz não apagou Novelo de lã Uma dança Quimera Gente Reunida Uh Uh Lalaiera Uh 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 Lalaiera Vejo Vejo o céu Uma 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 Legenda Adriana Zanotto